Deputados e prezadas, estudantes, servidores e servidoras do IFPE. Por meio do decreto presidencial de 13 de abril de 2020, fui nomeado reitor do IFPE para o quadriênio 2020-2024. O referido decreto é o ato que consolida e referenda a escolha da comunidade nas eleições que ocorreram no 27 de novembro de 2019. A consulta teve a participação paritária dos três segmentos que compõem a nossa instituição e eu tive a honra e a felicidade de ser indicado por aproximadamente 66,7% dos votantes. A comunidade optou por uma participação ativa, alegre e, acima de tudo, respeitosa. Com isso, o IFPE saiu grande, unido e vitorioso dessa importante caminhada democrática. Agradeço a Deus pela vida e a todos os meus familiares, em especial a meus pais, minhas irmãs, minha esposa e minha filha. Agradeço as pessoas que fizeram parte da minha história acadêmica e profissional, em especial, amigos e amigas do IFPE, pessoas com as quais venho dividindo essa tarefa de fazer educação desde 2010, quando aqui cheguei. Aos servidores e servidoras do Campos Garanhuns, os que aqui ainda estão e os que por aqui já passaram, minha eterna gratidão. A professora Anália, pela sua generosidade, pelo seu espírito democrático, pela sua dedicação às causas sociais, pelo seu amor e fé na educação, pela sua persistente e inabalável confiança na coletividade, minha homenagem neste momento. Obrigado por todas as oportunidades e pelo seu carinho. Seu exemplo será, para mim, fonte de permanente inspiração. Peço licença para me dirigir às famílias das vítimas da pandemia provocada pelo coronavírus, aos que sofrem com sintomas da doença e aos que perderam parentes ou amigos, toda a minha solidariedade. É necessário, entretanto, que o momento seja também de aprendizado, que possamos, a partir da tragédia que vivemos, buscar enxergar possibilidades para uma sociedade diferente da que vinhamos construindo. A redução das desigualdades, a extinção da miséria e a promoção de maior justiça social passa, necessariamente, pela transformação das pessoas e, portanto, pela promoção de amplo acesso à educação básica e superior e pela democratização do conhecimento científico. Requer, mais do que nunca, a união de todos e de todas que nele acreditam e estão envolvidos. Requer uma coalizão de esforços com vista a apresentar com clareza esses resultados à sociedade. Requer, ainda, que façamos escolhas e investimentos no sentido de nos fortalecermos para enfrentamento dos desafios presentes e futuros. A modernização dos nossos processos internos e das nossas instalações, a abertura de cursos ou a revisitação dos existentes em consonância com as mudanças em andamento na sociedade e com a evolução do mundo do trabalho, bem como a utilização de ferramentas modernas de gestão e de comunicação, são exemplos de medidas a serem implantadas com vistas a ampliar e consolidar o papel que o IFPE pode desempenhar para contribuir com o desenvolvimento de todas as regiões onde ele se faz presente. Através da oferta de educação pública, de qualidade, que promova a capacitação para o enfrentamento das transformações do trabalho e que também possibilite a formação de gerações com capacidade crítica, construída a partir dos conhecimentos adquiridos, unidos e integrados às origens e à história dos indivíduos, é o que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e em particular, o IFPE, vem realizando. Ciente das nossas responsabilidades, dentro do contexto apresentado, firma aqui alguns compromissos inalienáveis para a gestão que se inicia. O cuidado com as pessoas, a defesa intransizente da democracia e da educação pública, inclusiva e de qualidade, os respeitos a todas as diferenças e, por fim, o compromisso permanente com o trabalho e com o crescimento do IFPE. Conto com todos e com todas, para juntos continuarmos a construção dessa instituição que é de todos nós. Muito obrigado pela atenção, um afetuoso abraço. Obrigado. 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 Obrigado.